Foi um ano de retomada para a Igreja Católica em todo o Brasil. Aqui na Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, que compreende sete decanatos e 47 paróquias, o ano ainda sofreu com os reflexos da pandemia, mas as atividades foram retomadas de forma presencial. A exemplo da catequese e formações na Casa de Formação Divino Mestre. Também a escola catequética que nós temos aqui em Francisco Beltrão, na Casa de Formação, ela está funcionando com 100% de participação. A escola também dos diáconos permanentes, uma vez por mês, também voltou a funcionar. E tivemos também uma escola da juventude, que também funcionou em dez edições. E eventos tais como as crismas, romarias, procissões, celebrações, todas foram retomadas ao longo de 2022. Então nós estamos felizes de termos podido realizar esses momentos tão especiais da nossa Igreja e da nossa Diocese. Outra atividade que marcou o ano para a Igreja foi o sínodo, que iniciou ainda em 2021. Todas as paróquias se envolveram de outubro do ano passado até no mês de junho deste ano, nesta escuta. Com muitas perguntas e as respostas, nós recolhemos quase 400 páginas de respostas, questionamentos, reflexões. E no dia 4 de julho, então fizemos aqui em Francisco Beltrão uma celebração com a presença de todas as paróquias, onde o bispo recebeu todas as pastas de cada paróquia. Depois destas 400 páginas foram resumidas em 10, 12, 15, o máximo, que foram enviadas para a CNBB e a CNBB enviou para Roma. A partir do sínodo, Dom Edgar incentivou a realização de assembleias paroquiais. Durante o ano eu incentivei aos paróquios, vigários, que as assembleias que aconteceram em novembro e dezembro deste ano, elas fossem pautadas a partir das respostas vindas nesse processo sinodal da escuta. Porque ali nós temos uma radiografia, um diagnóstico de como as pessoas percebem a Igreja Católica, como as pessoas observam a ação dos padres, do bispo, das lideranças. Então nós temos assim um documento preciosíssimo para o presente e para o futuro de nossa Igreja. Mas o que ainda não foi retomado integralmente após a pandemia é a participação dos católicos em cerimônias religiosas. Algumas pessoas ainda não voltaram às nossas celebrações porque se acostumaram em casa e se acomodaram, diríamos assim. Então o nosso convite é que as pessoas retornem às celebrações dominicais, às missas, às celebrações nas comunidades.